Bem vindos, estamos de volta aqui na treta louca Holô treta hein Holô treta Bom, esse aqui, se vocês se lembram do gameplay do A Bird Story, né, eu imagino que vocês já devem ter visto Esse aqui é o meu, ih, ta trancado Eu vou ter que pular O livro está, o livro foi o que, catapultado Não, o livro nos catapultou todo esse caminho até aqui, não é? É, muito mágico e igualmente é irritante Ei, hã? Esse livro, ele não está ficando molhado com a chuva Eu acho que é um glitch e, ou alguma coisa do tipo Que criança mais assustadora Então, isso aqui faz parte do nosso gameplay do A Bird Story, eu espero que vocês tenham assistido Antes de ver essa série, no Finding Paradise Ih, que é cinco Hum Vamos pra cá, né O apartamentinho do garotinho Vocês, é, você vai ficar aqui, filho A comida está no refrigerador, como sempre E mantém esse lugar arrumado, ok? Eu irei Desculpe que nós temos que ir embora de novo, Colin Mas pelo menos nós vamos ver você hoje Nós vamos ficar com você hoje, antes de irmos Eu entendo, você precisa trabalhar duro para nos manter bem, né? É verdade É uma época difícil, mas nós vamos atravessá-la, né? Nós vamos dar um jeito E um dia as coisas vão ficar muito melhores E nós temos certeza que nós vamos fazer com que isso seja certo O vidão, hein? Tem a casa só para ele, desde criança Você deve continuar comendo mais, viu, seu magricela Aqueles pães, é... We're going quick for a while I told you he the growth Ah, sim, você tem que comer mais, viu, sua magricela Aqueles pães já se foram bem rápido Eu acho que você está começando a atingir aquela... Aquele negócio, né? A fase de crescimento Cuide-se, filho Tchau, pai Ah, tem um rancro indiferente aqui Ah, tá Não, não, pera aí Eu acho que nem dá para sair, eu acho E agora... O... De volta ao... O... O... Corg de nariz vermelho Ei, olha, você na TV, diga algo Isso não é como eu me lembro que o show funcionava É... O... Cara, as memórias dele estão tudo diferentes Do mundo real Colin adora-se O... O... O Corg de nariz vermelho Dá pra sair? Não dá Só pra testar mesmo Nossa Que susto Vamos, dog Você pode pular também Não havia esse cachorrinho Em A Bird Story Um cachorro de pelúcia com o nariz vermelho Um jarro de Of Lose Change Não sei o que é isso Ah, tá Um jarro de trocados Esse cachorrinho não estava Em A Bird Story Então já tem alguma coisa Fiche, né Alguma coisa esquisita aqui Fiche não no sentido português De alguma coisa legal Não, tem alguma coisa estranha Algo não cheira bem Ah, olha o aviãozinho de papel Caiu Ele está morto Se ele estivesse morto Se ele estivesse morto Como nós estaríamos aqui Décadas depois Talvez É o seu O seu gêmeo Igual no No Tudemun Cara Muito cedo É Bem Na verdade Eu acho que já faz um tempo Um bom tempo Mas ainda assim Não é gentil Ele ia falar muito cedo Para piadas Mas não é muito cedo Para piadas Esse jogo foi lançado há anos Vamos lá Não, isso está certo Ele fazendo papelzinho Mas esse Korg Não estava antes O que? Isso não está Pronto para a memória Para trás? Isn't this already The first memory back? Isso seria Uma memória para trás? Sim Tem coisa esquisita aqui Espere Eu apenas percebi uma coisa Acabei de perceber uma coisa Hã? Algumas memórias atrás Na casa lá da Casa lá da Sigmund Ah Aí vamos nós E o chefe disse Que ele iria colocar As melhores pessoas Nesse caso Isso foi Eras atrás Niu Mas ele não Quis dizer Nós Não é? Porque Colin É que foi Originalmente Assinado Para E Roshani E o Freaking Hobby Sim Vamos Continue Cara Isso é Realmente Uma porcaria Ok Calme-se Não Eu estou Nervoso O que? Arr Não me interrompa Há Dokkan Ele e o cabelinho Super Uau Você realmente Ficou O que? To Get Incomodado Nossa Você realmente Ficou Bem incomodado Em ser Processado Por dois E P Simultaneamente Desculpe Eva Eu apenas Não posso Deixar Você Pensar Que Eu fui É Eu fui Como Tame Nossa Fui Domesticado Você Poder dizer Que Você Trouxe Isso Para si Mesma Não Nil Eu realmente Não diria Isso Memento Preparar Então Os Mementos Geralmente Viam trazer Uma memória Para trás Não Uma memória Para frente Porcaria Mas Esse aqui Vai vir Uma memória Para frente Ativar Sim Ok Vamos ver Onde isso vai Ele acabou De fazer O avião Então Não tem como Isso ser Uma memória Para trás Uma memória Para frente Não fez Entender Caralho O negócio Está dando Alto pulo Nossa Quando ele ainda Era piloto E Estamos de volta A idade Velha Onde A gente Uau Atlanta Center Cactus 135 Cruzando O nível De voo Da 360 Cactus 135 Atlanta Center Ok Altímetro No 3017 Você tem Uma boa Bom voo Altímetro 3015 Obrigado Cactus 135 Bem Nós vamos ter Um bom evento Para nós Senhor Agora que nós estamos Em curso Eu apenas queria dizer Que é uma honra Estar aqui Como seu primeiro oficial No seu O seu primeiro Primeiro oficial Seria tipo Como que é Subpiloto Uma coisa assim Enfim Eu sou aqui Ser o seu subpiloto Na sua ultimo voo Isso deve ter sido a primeira vez Como o primeiro oficial Mas eu não vou deixar você Não vou te decepcionar É Está tudo bem Bem poético Realmente Passando O bastão E tudo Mas você deveria saber Como meu copiloto Existe apenas duas coisas Que eu Queria ouvir De você Eu quero ouvir de você Duas coisas senhor Sim Eles são sim capitão E É Preparando pra Aterrissagem Você é engraçado senhor O que eu lhe disse Nossa Sim capitão É claro que eu estava apenas Brincando com você Apenas me lembre de Você me lembra Quando eu fiz Meu primeiro voo E como Primeiro oficial Só isso Cara Meu capitão Era realmente Bem esquisito Sim capitão Você sabe Que eu apenas Disse aquilo Brincando Não é Sim capitão Ok Ei Eu estou Eu vou levar A minha esposa E filho Para lá E vou sentar um pouco Se você não se importa É o meu último voo De qualquer forma Eles não vão Querer essa Vista de novo Sim capitão Irene Você poderia nos trazer Poderia trazer A minha família aqui Obrigada Eu não sei o que é Esse aqui É Os regulamentos de voo Ainda estão Realmente Naqueles dias São iguais Naqueles dias É Os tempos Mudam Cadê a família dele Então o que vocês dois dizem Essa nossa última viagem Está tudo bem Com os procedimentos Tudo está aprovado Para as ocasiões especiais Como esta Você escutou ele mãe Vamos 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 Ah tá Aqui não é permitida Família Vamos Vamos Então Você vai Sentir falta Da vista Dos Grandes pássaros Com certeza Mas não é como Se eu estivesse Desistindo do céu Oh Não se preocupe Em Ficar retendo Essas pequenas Ah não Você não vai ficar Alugando Aqueles Pequenos aviões Eu não acredito Eu não confio Em você voando neles Falando nisso Eu desejo Que eles Dessem para você Um avião maior Do que Dar o último voo Para sua carreira Tipo Um desses Grandes Double deckers Aviões enormes Ah Eu pedi Para esse Eu pedi Particularmente Para esse Eu mesmo Eu tive Meu primeiro voo Numa Um avião Tipo esse Era uma época Diferente Então Uma época Com muitos Amendoins Eu Realmente Sinto falta deles Sabe Pai Todos esses Anos de voo E você nunca Me disse Por que Você escolheu Ser um piloto Em primeiro lugar Oh Eu não disse É Não diga Sua mãe Mas eu estava Querendo impressionar Uma garota É E funcionou Claro Se eu acho Oh Se eu Bom Por favor Com o jeito Que seu pai Ficar Fingindo Eu duvido Que ele iria Namorar Qualquer Outra pessoa Quando nós Nos encontramos Oh Realmente Deve ser Deve ser Ficar É Tipo Ei Sabe Fia Não vá Espalhando Falsos rumores Na frente Do seu filho Eu sei Que você sabe Que eu realmente Era bem É Bem fechado Naqueles dias Capitão Só um Lembrete Que nós Já estamos É Gravando tudo isso Na caixa preta Oh Obrigado Por me lembrar Deixe a gravação Mostrar Os meus bíceps Para o mundo Não Não Eles não vão Oh Mas eles vão Quando eu Realmente puxei aquele Ok E lá mais cedo Eu praticamente Levantei O O avião Inteiro do chão Não é verdade Payton Sim capitão É Então Deixe-me dizer Que a sua história Sobre aquela Aquela vez Envolvendo um Jorro de picles Ok Nós precisamos Manter uma Copy kit É estéreo Para aterrissagem É melhor vocês Voltarem Para Seus Ascentos Vão 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 Show Sir Nós não estamos Aterrissando Não vamos Aterrissar Nas próximas Duas Horas Eu sei Então Você vai vir Ou o que Eu gosto Eu gosto Dessa vista Eu pensei Que você Era Acrofóbico Apenas Quando eu não estou Dentro de um avião Que tal Nós Enrolarmos Essa memória E nos juntar Que tal Se você Terminar De Historiar Essa memória E daí A gente se une Depois Sério? Isso está No loop Sim Mas O que Você pode Conseguir Lá Dos Ascentos Pelo Angulo Realmente Deve ser Divino De fato Eu sinto pena Que De você Ou qualquer Um Que não Possa Ver Um Horizonte Desse Jeito Não Me Dê Essa Porcaria Né Obrigado Pela Ótimo Voo Senhor Não se preocupe Espero que você tenha Um bom dia Olá Pequenino Espero que você tenha gostado Ah Aterrissagem foi uma porcaria Sim Desculpe Foi um pouquinho difícil Não foi uma das minhas melhores Aterrissagens O vento estava Regret Bad landing Nossa Isso é Isso é um Arrependimento Não posso Não posso Não posso Ixi Será que eu tenho que sair? Viu É Tem que sair Ó É Um Celista Né Um Colega Celista Né Que toca Violoncelo Aqui Eu tenho algo Para você Obrigado Senhor Ei Você é bom Concelo Não exatamente Minha esposa Que realmente É a verdadeira Artista Música Da família Belo instrumento De qualquer forma Eu adorava Tocar Quando era criança Nossa Celo Tá Vamos dar uma olhada Nas notas Aqui É Arrependimento É Aterrissagem ruim A última Aterrissagem Da carreira de Colin Não foi Muito bom E Não foi muito bom E cela Colin adorava Tocar o cela Quando criança Então já chega Ixi Onde está Essa Coisinha Deve estar lá Para cima Família Aqui Ótimo instrumento Ótimo instrumento E aí Gente Ixi Será que Não Está aqui Também não dá para ver Não É o instrumento Agora que me liguei Preparar Opa Belo instrumento Tá Vamos lá Ativar E aí Cara Eu estava Prestes a Voltou a criança Como é que nós pulamos Para as memórias De infância De novo E dessa vez A lembrança Nem é aquele livro Tem alguma coisa errada Com essa máquina Neil Hã Não é a máquina Pelo menos Eu não acho que é Bem Eu imagino Que pelo menos Nós sabemos Que nós podemos Voltar Agora Apenas vamos esperar Que isso não interfira Com O Nosso Finalização Do nosso trabalho Relaxa Nós vamos dar um jeito Tá Existe Literalmente Qualquer coisa Para trás Não Tem alguma coisa Realmente faltando Senhora Milers Não Esse é o seu instrumento Fique acostumado Com ele Celo Adorava tocar o celo Quando criança Minha bunda Mentiroso Mentiroso Das calças em chamas Uau Você realmente Pertence A escola primária A sua Além das suas Dessas suas Jobs É tipo Soquinhas Além dessas suas Provocaçõezinhas Eva E a sua Nota Irrelativa Eu acho Que esse lugar Realmente Me faz sentir Como se eu estivesse No meio De uma espécie De Indie Filme De filme Francês Indie O que? Como é que você pode Isso pode fazer você Sentir dessa forma? Eu não sei Apenas um sentimento Nossa Um filme Indie Francês Celo Colin Odiava tocar o celo Quando criança Adorava e odiava Se eu salvo Se eu salvo Deixa eu salvo Nossa Eu já li muitos Quadrinhos Francês e Indies Agora Filme Francês Indie Nunca vi Ei Não empurra Eu vou chamar Dipsy No violino É tão leve De carregar Eu vou pegar A flauta Vai funcionar Vai caber Dentro da minha Mochila Ah tá Ele chegou Atrasado Por isso Que ele pegou O celo Entendi O que ele está fazendo Contando Counting dirt Não sei o que dizer De castigo Quer dizer De sete três Você viu aquilo Ele está carregando Aquela coisa Ou é aquela coisa Que está carregando ele Parece que está Simplesmente flutuando Parece mais um case Flutuante Atras dele Ah que case Ah Eu tenho O sentimento Que isso não São réplicas Da coisa Verdadeira Esses são É como se As memórias dele Tivessem um pouco De liberdade criativa Misturando as coisas É Não é a construção A construção da máquina Com domínio público Que está Não A construção Da máquina Com domínio público Não devia Estabilizar Esse tipo De coisa Sim Mas Talvez Seja quebrado Talvez Você É o especialista Tecno Sim Eu Eu vou Dar uma olhada Entendi O que ele quer dizer Que é tipo A máquina Tem digamos Assim Uma série De imagens De domínio público Para facilitar Coisas assim Tipo Uma árvore É sempre uma árvore Um armário É sempre armário Mas o caso aqui As coisas estão quebradas Realmente O cara Teve muita liberdade criativa Com suas memórias Se eu não me engano Se eu não me engano É o próprio É A Bird Story Também tem um monte De liberdade criativa Uau Isso realmente É É É É vergonhoso De assistir É que ele está sozinho Eva Por que nós estamos pegando Todos esses Perdedores Como nossos clientes Talvez porque Você está aqui Babaca Ah Bem Foi realmente Um ótimo Elogio Né Under Graus Love For Magnet Nossa Isso deve ser Tive alguma Lei idiota A lei de Graus Para magnetismo Não entendi Achei que podia fazer Todas as crianças Aparecer Mas Tá Eu já peguei Tudo que tinha que pegar Agora tem que ser Lá na colha Cáli Colin A resposta é C O que? Eu vou perguntar pra você de novo Qual que é o raio desse circo Você viu que apareceram Coisa diferente aqui Onde você está com a cabeça, Colin? Vá lá e fora Vá ficar lá fora, de pé lá fora Poxa, tadinha Fique perto da parede Isso poderia ser o nosso ticket fora daqui Ok, eu acho que eu posso Alcançá-lo se nós apenas É, eu consigo fazer isso Deixa eu me encontrar no caminho Ah tá, nossa, precisa pegar Ok, agora veja isso Isso é uma varinha? Espere, você não desabilitou o... Mobiliários... Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus E aí, pra baixo Peraí, peraí, peraí Vocês crianças viram aquele negócio Simplesmente subindo Cara Resete Ok, primeiro de tudo Desabilite todas as reações Interativas Antes de você fazer esse tipo de coisa E segundo de tudo Isso não é como Devia funcionar, né? Ok Sim, é Você já viu aquela coisa voando? E realmente Viram A sua vila idiota E o village idiota É seu idiota Enfim Lembra do primeiro Foi no primeiro vídeo? Não, não Foi no segundo vídeo Que a menininha Quando ela perdeu o urso Ela falou Ah, teve uma mulher Precisa de marrom Que fez o negócio voar Sem tocar, né? Pegou meu ursinho de volta Tem alguma coisa a ver com isso, cara Ahn O quê? Nada Eu acho que eu estou esperando Você começar a dizer coisas Idiotas de novo Eva Você sabe como o Sugar Está realmente Um Kamehameha E um Hadouk Simultaneamente? Quer dizer Eu sou um profissional Mas até eu preciso Do meu som de beleza Ah, tá Você sabe o quanto custa É Unir um Kamehameha E um Outro lá junto Então ele não vai fazer nada Porque ficou muita energia Aquele primo último O que é? Ah, rola Ih Desapareceu? Desapareceu? Ativar É a casa deles Nós estamos de volta A idade antiga de novo O período da idade antiga Bom É um padrão aqui Começou a catapultar Slingshotted Slingshotted Que é Slingshotted Na verdade é tipo Estilinga Começou a estilingar E todo o caminho E todo o caminho Para a memória mais É cedo, né A memória mais antiga Então nós limpamos Então nós limpamos ela E de novo nós voltamos Para os velhos tempos Onde nós Deixamos Então Daí nós fomos de novo Mais cedo Indo pra frente Tá sim E mais uma vez Para os tempos mais antigos E voltando pra trás Esses pulos Não estão Numa ordem Randômica E se eles estão Eles realmente Estão seguindo Uma espécie de padrão Esse é um padrão De decaimento De órbita Isso é quase como Se nós estivéssemos Sendo puxados Espiralmente Para dentro De um centro gravitacional Um centro gravitacional? Hã? Inapropriado Contexto Para Apesar do ser Contexto Difícil Que inapropriado O que você acha Que está causando isso? Alguma coisa Oh! Tão profundo Um evento Oh! Tão profundo De melodramático E trauma E trauma Do nosso cavaleiro? Eu não sei Talvez É uma memória Desse tipo Mas Talvez seja Mais alguma outra coisa Mais alguma coisa Mais alguma outra coisa O que poderia Ter com as memórias dele? Como eu disse Eu não sei É apenas O que nós vamos ver Nós já tivemos Vários pacientes E nunca tivemos Uma memória Como esta antes Ok Eu acho que Pelo menos Isso não é Rotineiro Então Vamos ver Tô falando Que tá dando Muita merda Isso Tá interessante Deixa eu salvar Aqui E vocês sabem A gente vai continuar No próximo vídeo Até mais